Eu acho que essa é a primeira vez em mais de mil capítulos de One Piece que eu sinto tanto apreço pela Marinha. Meus amigos, eu não estou falando de admirar a Marinha num nível conceitual, num nível filosófico, como também admirá-los em ação. Tivemos uma época batalha do Garp e o herói, mas a suorde versus os piratas do Barba Negra. Um capítulo com muita porradaria e também com críticas, autocríticas ao Garp e sua filosofia. Foi um capítulo conceitual e hipnográfico que iremos debater agora nesse Super Review. Olá galera, eu sou o Dito Tassiano. Já vou adiantando galera, capítulo muito bom. Destino do Garp foi aquele de fechar o coração. Voltamos pra Egghead depois de tudo ser fechado. Mas, desculpe quebrar o melodrama logo de início. É tudo mentira. Não acredito que o Garp vai morrer, porque não vai. Na verdade, a maneira como consagrou a luta bate muito com a teoria dos últimos revistas que eu fiz aqui. Você tá ligado no que eu apostei que aconteceria? Por enquanto está indo pra esse caminho. Mas simbora, vamos por ordem. Começo do capítulo é o Garp dando um aulão lá na sala, dando uma palestra. E ele faz a seguinte pergunta a ser resolvida. Se tem um velho e um bebê na ilha, em uma ilha lá, deserta e tal, e você passa com um navio que só suporta duas pessoas, o que você faria? E o Kobe, como é aquele personagem virtuoso, ele disse, eu largaria o barco e dava para os dois, tanto o velho quanto o bebê, e ficava na ilha. E o Garp joga a canetada dele, você é um otário, não faz isso não. A resposta é óbvia que é o velho. Você deixa o velhote lá e leva o bebê. E como assim? Como assim? O Garp explica que como você luta entrando na marinha. Pra que você luta entrando na marinha? É pelo futuro das pessoas. Você praticamente vai guardar, vai ser o responsável pelo futuro das pessoas. Como você vai conseguir dar futuro às pessoas se você acabar com o seu próprio futuro? O velho, o velho não tem tanto futuro comparado ao marinheiro e à criança. O velho já viveu bastante. Então, salve a criança e a si mesmo. Por mais que isso seja uma visão ácida das coisas, e até autodepreciativa, por isso que eu falei autocrítica no começo, o Garp teoricamente pega essa filosofia e projeta em si mesmo. Por mais que ele seja capaz, por mais que ele seja um velhote lendário, ele projeta o futuro do mundo na mão dos jovens marujos. Nas mãos daqueles que estão começando a trilhar um caminho cheio de sonhos e ambições. Ele é corrigido lá por outro instrutor, leva um supapo. Você deixa de falar isso, Garp. Você deixa de dar essa supalestra, baixo astral. Mas ele ri e ele continua com esse pensar. Ela diz que a vida de todos é igual, mas o Garp diz não. Os jovens têm um futuro ilimitado. E daí, cara, o que eu gostei nessa composição do capítulo, talvez você não perceba, mas é bem diferente dos usuais capítulos do Oda. Em um único capítulo, o Oda consegue pegar uma temática e uma filosofia agregada a um personagem e por meio de ações e acontecimentos conseguir trabalhar, ricochetear, apresentar e retroceder essa temática em diversos pontos. Tivemos a apresentação do que é a visão do futuro para Garp, o que é importante, um certo desmerecimento do velho que já viveu bastante, da figura do velho. E agora, como é que esses marinheiros vão seguir com essa ideologia? Se o Kobe é capaz de absorver isso para si ou não? E aparentemente, na cena seguinte, é mostrado que não. Ele negocia com o Barba Negra, que está levando 800 marinheiros em Amazon Lili, porque os marinheiros não puderam atacar o Yonkou, não tiveram a permissão do governo mundial. Então, como não tem como fazer nada, o Kobe chega lá, Barba Negra, me entrega esses 800 e esse navio de guerra e você leva só a mim. O Kobe se sacrificou. Ele se sacrificou porque aquele bando de marinheiros são 800 futuros? Ou porque ele é incapaz de ver o seu semelhante, independente da idade, em situações degradantes, situações de perigo? Seja como for, tudo isso culminou no agora. No Kobe capturado em Ratinosul, e vamos à cena de Ratinosul, com a mão gigante de Avon pisar e me esmagar o navio. Eu vou esmagar o navio! E o Garp caído lá, mandando a galera sentir calma, o povo do navio dando tiro de canhão, tirando só mis preto do Ávano Pizarro, modo Ilha da Caveira. E a galera pergunta, Garp, como é que vamos resolver isso? É o quê? Aí o Garp diz, vocês vão resolver aquilo. Vocês podem contra aquilo. É uma fé segura, não fé cega, é uma fé segura, na próxima geração tão forte, que beira a vibração moral. O Garp manda, vocês podem, vocês podem. Kobe, você vai destruir aquela mão. Como ficou no chão? Onde cabe nem um naviozinho que vai colocar pra aquela mão? Gus, você vai construir uma rede pra parar os destroços. E RealMap você vai escoltar os dois pra que nada aconteça. Mas, Garp, eu não posso num campo de batalha. Não temos tanto tempo para pensar. Vão! E os três vão, eu acho que com o Soru... O Garp se levanta lá pra quebrar pau em um mais otário, porque ele vai ganhar todo o tempo que os três novatos precisam. Novatos não, os três jovens marinheiros precisam. E a galera fica zoando, eles... Ah, 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 vou fazer o quê com a sua mão? Kobe, você vai quebrar a mão nenhuma. Ah, 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 a mão pra você, a mão pra você. A galera fica zoando, eles três. Mas começa o plano em ação, RealMap blocando bala de canhão, o Gus indo com o Kobe. O Kobe, o Gus ainda pergunta, você tem alguma bomba atômica, um negócio aí pra destruir isso? E o Kobe diz, eu não. Quando chegar lá, eu dou um jeito. Quando chegar lá, eu pensei em algo. E o Alquizzy, para, é garto na frente dele. Como... Como você vai lidar com a gente estando ferido desse jeito? É só superficial, Kuzan. Hum, e eu aqui me preocupando com você Se preocupou porque é trouxa Ele já pega, dá um supapão ao quiche Deito ao quiche e abrindo uma abertura Cheio de teresota em volta Mas ele não liga Ele já vai no ricochete aéreo Na frente da ilha da caveira O Ávolo Pizarro olha assim Peraí, Garp, você vai fazer o quê? Você não tá se importando com o que vai acontecer com aquele navio não, Garp O Garp na frente da caveira já dá um Galaxy Fight Abre a cabeça, meu amigo Abre a cara da caveira com um super impacto O hit necessário pra desestabilizar o Ávolo Pizarro Pra deixá-lo mais lento Para que o Kobe encaixe o seu golpe Sangue come E peraí, como é que ele feriu o Ávolo Pizarro Já já vou falar da fruta da Shumashima no Mi Pra gente entender mais diferença com a fruta Da Shumashima no Mi do Doflamingo Daí o Kobe vai Correndo eu vou corresponder As suas expectativas, capitão E o Garp se lembra num flashback Que o Kobe tá todo surrado Ele pergunta ao Realmepo Rapaz, eu surrei vocês porque eu só treino na quintura Mas por que o Kobe tá todo lascado? Aí o Realmepo disse que o Kobe, como não é um monstro Como os outros marinhas não se acham um monstro Ele treina 10, 100 vezes mais 200 vezes mais Depois do treinamento do Garp O Kobe ainda vai treinar E como é que o Kobe treina? Ele treina socando o grande saco do navio de guerra Até quebrar a mão Até sangrar Até sair puz Ele treina em segredo todo esse tempo Ele é o próximo Garp Por quê? Porque ele tem a alma do herói E a força da justiça em seu soco E lá vai Agora depois desse morro O Garp Você vai vovô esmagar esse navio E o Kobe vai pulando Todo mundo rindo Não, o Kobe acha que vai fazer alguma coisa O Kobe enfrenta o navio A galera é uma formiga Contra a ilha E o Kobe não pode pensar muito ainda Tudo que tem na raquizada aqui Honest Impact Meu amigo Ele obliteria o braço colosso da ilha Destronando tudo Até o Pizarro E a mão do Pizarro sai sangrando Sai deluído Todo mundo estica o olho Se pressiona E o Garp cai na gargalha Alphabia Muito destroço Cara Kobe fez um ataque incrível Tirando tudo de si Pois na responsabilidade da vida de todos Estavam nas mãos dele E agora eu vou fazer vários parênteses Um Garp está lutando com toda a ilha Eu vejo pessoa Super valorizando o alquijó Como o alquijepiri Pepirocudo Derrotando o Garp Garp está lutando com toda a ilha Por mais que tenha vários randons galera Ainda é lutar com muitos Vamos lá Um exercício simples Vamos supor que O Madinbu Vamos lembrar do Madinbu Se o Madinbu absorver Se tem dois Madinbu igual Igual E o Madinbu absorve o Kuririn Esse Madinbu que absorveu o Kuririn É mais forte que o outro Madinbu que é o espelho dele Porque por lógico Você não fica mais fraco absorvendo alguém Por mais fraco que essa pessoinha seja Já é um acréscimo Mesmo vale para o One Piece Se você está enfrentando a ilha inteira de inimigos Junto com os generais do Barba Negra Por mais que esses aqui Sejam randons Que vão levar um e cair Eles atrapalham Eles influenciam Eles dão um peso numérico No seu rendimento Então sim Esses randons Têm peso Somando Lógico A O auxílio que eles dão Aos seus poderosos generais Do Barba Negra Que eu já falei aqui Que são fortes Outra Shima Shima Nomi É muito inferior A Shishinomi Eu estava falando com o Ronaldo Disseram que A fruta do Flaminglade Se fundir com pedras É melhor que a Shima Shima Eu ainda não acho Por quê? Porque o Garpe feriu a cara da ilha A cara do Ávalo foi ferida O Corbe feriu o braço da ilha O braço do Ávalo Pizarro foi ferido E no Pika Você não faz isso Você tem que achar onde ele está Na crostra de terra Isso são diferenças das Akumas Nomi O Pika só se funde com pedras E quando ele se assimila a pedras O corpo verdadeiro fica em algum lugar Nos paredâmetros de pedra Já a ilha A Shima Shima Nomi Você realmente se funde com a ilha Em qualquer coisa Se funde com madeira Cara, tem muita vantagem E não está limitado só a pedra Só que você se funde também com a ilha Que aparentemente a ilha é você Mas entenda Não é porque a ilha é você Que os danos Que não sejam macros Que ocorram na ilha São transferidos pra você O Ávalo só feriu o braço Porque o braço colosso De proporção espelhada Que ele fez pra ilha Foi totalmente destruído Aí feriu o braço dele A cara colossal da ilha Foi ferida E feriu o rosto dele Mas não quer dizer Que qualquer ataque no braço Qualquer destruição no braço O Ávalo sentiria dor Qualquer ferimento na cara O Ávalo sentiria dor Só são danos Só são danos De proporções distributivas Ah Isso representa O meu braço humano De acordo com a minha altura Então se eu fazer Um braço na ilha Com uma proporção Do braço pra ilha E ele for destruído Vai corresponder Ao meu braço humano Mas galera Muito pouco dano Que faz isso Foi nos mostrar Que balas de canhão Nem sequer arranharam Aquele braço da ilha Mesmo assim O braço da ilha É destruído totalmente E o do Ávalo não Então sim Eu ainda acho mais vantajoso A Shima Shima no Mi Embora você consiga acertar O alvo de maneira mais prática Do que o Pika Ainda tem uma certa Mitigação de dano Valorosa aí O Guts cria o Web Clay Faz uma rede de argila Apara os danos Todo mundo tá no navio Todo mundo tá feliz A ribada Faz uma mamada No Kobe E o Garp liga Agora tá todo mundo junto Missão de resgatar O Kobe Comprida Pai Comprida Podem ir descendo Eu dou um jeito aqui E depois eu vou Como assim? Vão Vocês são o futuro Da Marinha Vão Vão Carreguem a vitória Que houve aqui Para o mundo O Garp Executa O Kobe quer voltar O Kobe não aprendeu nada Com o mestre dele Volta, volta, volta A galera segue O Garp Mostrou por ações O exemplo De deixar o velho Pra trás Essa é a sua filosofia E ele seguiu Até o fim Ele, o velho Por mais poderoso seja Ficou pra trás Para as estrelas Cintilantes do futuro Irem adiante Pois bora agora Juntou todo mundo Do Barba Negra E pós A transição De tela Vemos o Garp Estirado no chão Com a espada De gelo Enfrincada Rodeado Pela galera Do Barba Negra Foi todo mundo Pra dar conta Do velho Não sei porque Estão criando textos Em facebook Dizendo que o Alquiz Lutou sozinho Pelo amor de Deus O Alquiz Não lutou sozinho O Alquiz Não é o Garp E ele tá sendo congelado Saiu de Ratinosu Saiu de Ratinosu E o herói Lendário Garp Foi declarado Como desaparecido Em combate Desaparecido Sumiu Sumiu E no dia seguinte Também No jornal Iria ser impactado Pela grande batalha Do Yon com Luffy Contra um cerco De navios da marinha Em Egrad E voltamos Para o Luffy Meus amigos Garp não morreu Pode ter certeza Congelar É onde Perguntaram Ah e se eles derrotarem Garp Tá assim Tu acha que eles vão Prender aonde Porque eu disse Que ele seria aprisionado No último capítulo Cara Olha o que está ali A melhor maneira De prender o velho É congelando Tá congelado Tá preso Tá sussa A Alquiz Pode ainda Virar a casaca Contra o Barba Negra Em alguma deixa E ele mesmo Libertar o Garp Mas eu acho Que o principal De ter o Garp Na ilha É transformar A Ratino Sul Num país Aliado ao governo mundial Galera Na pirataria Existe a visão do Corsário Piratas atuaram Para certos países Para certos governos Piratas atuaram O Barba Negra Já se chama de Almirante E o Barba Negra Já tem essa pegada Com o herói Garp Capturado Uma certa negociação Irracional Eu compreendo Irracional Contraditória Pode ser firmada Onde por alguma Légua de motivo O governo mundial Aceite que Ratino Sul Seja um país Ligado ao governo mundial E protegido Pelo governo mundial Ah tá sendo Isso é loucura Tem muita coisa louca No sistema de governo Dos Tênin Bits Eu acho Que não se Desrespeitaria Ter Um exército Do Yonkou A seu favor Eu acho Que o Barba Negra Vai ficar mais perigoso Ainda Justamente por isso Quando tiver briga Dele contra o pirata E a Marinha Vim Ela não atacará O Barba Negra Por causa dessa aliança Do futuro país De Ratino Sul Garpe será negociado Para Ratino Sul Virar um país Protegido pelo governo mundial E agora Terminou Todos os fechamentos Passado de sábado Lá no Reverie Foi fechado A batalha do Kid Versus Shanks Foi fechada Do Lau e Barba Negra Fechada E agora A épica Batalha de Garpe Melhor atitude da Marinha Em toda a obra de One Piece Fechada Vamos para a Ig Red E eu tenho um vídeo aqui Falando os principais dons Da Ilha de Ig Red Que você tem que ficar ligado Para essa batalha final Para esse confronto final Galera Ficando por aqui Amei o capítulo Amei o velhote Amei até o Kobe Forte abraço a todos vocês E valeu